Beleza, é um áudio, vamos lá, aqui. Pergunta para a Adriane a respeito de mídia. Tirando, obviamente, a calorosa amizade e bela que o Senna tinha com o Piquet, o Proust e o Balestre da Fórmula 1, existia algum outro piloto ou algum jornalista que era um pé no saco? Que vocês, quando chegavam em casa, olhavam um para o outro e falavam O cabrinho é chato pra caralho. Tinha paparazzi chato? Já acabou a pergunta, ele interferiu. Eu não conhecia o Cabrinho. Não, ele deu um exemplo. Por exemplo, algum jornalista que era muito chato. O que eu presenciei foi o seguinte, que eu posso contar porque provavelmente o Reginaldo vai contar também. Existia uma rivalidade, eu acho, mais por parte do Galvão do que do Reginaldo. O Galvão, ele sempre quis trazer o Ayrton para o lado dele. O Ayrton sempre foi um trunfo do Galvão. Então, ele era muito amigo do Ayrton. Eu acho que o Galvão quis, de alguma forma, isso eu presenciei. Presenciei, de alguma forma, botar de lado o Reginaldo. E aconteceu isso, realmente. Por quê? Porque o Reginaldo, ele é um jornalista, um repórter, que tinha que estar na linha de frente com os pilotos. Ele que fazia as entrevistas. Ele tinha que ter um bom relacionamento com todo mundo, senão não iam dar entrevista pra ele. O Galvão, não. O Galvão é narrador. Ele narra a Fórmula 1. Ele acompanha, faz o trabalho dele, narra. Então, ele não precisava ser amigo do Piquet pra executar bem o trabalho dele. O Reginaldo precisava. Precisava da boa vontade da pessoa pra te dar uma entrevista. E o Galvão fez... Eu acho que ele fez um pouco de picuinha pro Ayrton. O Ayrton caiu na dele. Porque o Reginaldo era amigo do Piquet. Nessa coisa da rixa, né? O Piquet... O Reginaldo tinha que ser amigo do Piquet. O Reginaldo, a primeira vez que o... Ele fala isso no meu livro. Gente, tá muito legal o livro. A primeira vez que o... O Piquet foi abrir a boca sobre a sexualidade do Senna, que ele falou essa bobagem, o Galvão avisou. Fala, cara, você tá fazendo a maior merda da tua vida. Né? E fez mesmo o Piquet. E foi mesmo. Vai levar essa poeira da vida. Que vergonha. Mas o Galvão, ele era amigo, então? Ficou amigo. Ele quis tomar posse do Ayrton. Começou a querer fazer máfia. E deixou o Reginaldo de lado. E teve um tempo que o Ayrton não dava entrevista pro Reginaldo. Tipo, o Reginaldo é amigo do Piquet. E eu sou amigo do Ayrton. Entendeu? O Galvão fez isso. E eu achava aquilo... Por exemplo, quando eu tive num grande prêmio lá, não vou lembrar qual, e nem que ano foi. E não lhe conto isso no livro. Vou contar agora. Eu achei de extrema a falta de educação do Ayrton. Porque eu tava ali naquele meio, eu tava observando tudo, né? Eu tava ali no paddock, perto do motorhome. De repente veio tal, e o Reginaldo veio falar com o Ayrton. O Ayrton simplesmente fingiu que não tava escutando o Reginaldo. O Reginaldo insistiu, o Ayrton fingindo que não tinha escutado o Reginaldo, de propósito. Eu achei aquilo de muita falta de educação. Eu peguei, cutuquei o Ayrton, que aquilo me incomodou. Eu olhei pro Ayrton e falei, Beco, o Reginaldo tá falando com você. E o Reginaldo lembra disso até hoje. Eu não coloquei no livro, porque é uma coisa nossa. Eu tô aqui contando, porque, como eu falei, o livro era pra ter mais de 700 páginas. E eu cutuquei, porque eu não aguentei. Eu falei, opa, ele tá falando com você. Mas em algum momento tu falou pra ele que era o Galvão que tava fazendo isso? Não, eu saquei. Tu sacou? Ele sacou? Eu tava vendo, eu tava vendo. Porque nós, em 88, em julho de 88, a gente passou alguns dias viajando pela Europa com o Galvão e a esposa. Mas eu já sabia disso. Eu já sabia. O Ayrton fazia assim, sabe? É, porque ele lá é amigo do Piquet. Aquele lá é amigo do Piquet. Eu falava, cara, né? Mas, assim, disso dele simplesmente fingir que o cara não tá falando. O Reginaldo vinha falar, né? O cara fingindo. Eu falei, ai, não faça isso. Eu colaborei como pude e da maneira que eu presenciei. Mas que houve uma campanha, entendeu? O Galvão, ele estimulou isso aí. Pra ter ali a exclusiva do Sena. É, eu não vou contar, não vou me esticar nesse assunto. Quem vai contar é o Galvão, o Reginaldo, quando ele lançar o livro dele, que ele tá escrevendo a biografia dele. Espero que ele conte. Esse sim, teve que ter muita história pra contar. É, eu não vou contar. Obrigado.